Música Ensina e Aprendizagem em Bano Letivo de Hondua, Ruanulores, Ingrua, Cidade, Oclão, Tamba Serreng, Resultado, Exame Nacional Música Toda observação de Emen e Escola Público Cira, Aprendizagem em Bano Letivo de Hondua, Ruanulores, Ingrua, Cidade, Oclão, Núcleo D lorda, Ruanulores, Ingrua, Cidade, O Sixie, Aprendizagem Núcleo D lorda 3 de juiz x Ford Lane é o Brasil Porém vemos na Ruanulores e Ruanulores e o Brasil Mas na Rua, Ruanulores e a Cidade de Hondua era o Brasil Então, a gente tem uma correcção nacional de currículo. é uma pessoa que se lembra quando não é limita e não atrasa. No Rio de Janeiro, no dia 14 e no dia 17, há uma resistência. Mas como não atrasa isso, então o calendário tem que atrasar. Depois, o resultado é errado. Depois, o resultado é errado. Depois, o resultado é resultado. Depois, o resultado é resultado resultado. Depois, o resultado é resultado resultado. O ensino básico, o ensino secundário geral, o nosso técnico vocacional, o ensino recorrente, incluindo o ensino recorrente. Relaciono ao correção ponto do exame nacional batida em Ringuar, Ruan Lúcia e Ida, Zemeni tenta confirmar o coordenador do gabinete a avaliação no desenvolvimento curricular, mas ela foi o comentário, o razão foi assumir cargo referê não precisa a livre-lei da adocida quando a correção ponto do exame nacional. A direto, Zemenis, Zemen.